Bom dia, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vou falar pra vocês sobre o meu décimo segundo dia como motorista Uber. Que dia foi esse? Foi o nosso domingo de Páscoa. E como foi? Rui! Então, a sexta-feira foi mais ou menos, teve algumas corridas, algum movimento na rua. O sábado estava terrível, eu até saí mais cedo, voltei para casa. Mas no domingo eu resolvi insistir e completar as oito horas que eu estava disposto. Eu fiquei das uma e meia, duas da tarde, até umas nove e meia, dez horas na rua. Então, em oito horas eu ganhei R$133,00. Foi bom e foi ruim? Deu dinheiro, mas pra mim foi horrível. Domingo passado eu fiz R$201,00, deu praticamente R$70,00 a menos. A mesma coisa, Uber bem fraco e a Pop parecia que nem existia. Então, esse feriado de Páscoa não foi muito bom. Eu estou experimentando os dias, estou conhecendo. Provavelmente no próximo feriado de Páscoa eu não trabalhe. Então, valeu, piazada. É isso aí, tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.